Ok galera, estamos mais uma vez ao vivo no Estilo Quadrics Pezes Santos e Laércio dos Teclados fazendo sucesso pra galera curtir Puxa aí Laércio dos Teclados Repertório novo pra galera Alô DJ Claudio Mix O homem que divulga Pezes Santos e Laércio dos Teclados A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura por mamantes Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegar um romance desapegado Só pelo olhar Só pelo olhar Pra mim tá perfeito o nosso tratamento É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Sei que você tem vontade De matar essa saudade aí Que sentes por mim Sei que não me esqueceu Mas tem medo de alguém descobrir Que me guarda aí No seu coração Se o que separa a gente é o medo Prometo que eu guardo o segredo Não ligue pro que vão falar Se a nossa recaída vazar Vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente matar a saudade Se der vontade A gente volta E vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente matar a saudade Se der vontade A gente volta Bora Carlos Augusto Lá nos chinguis DJ Claudio Pintos DJ Claudio Pintos Pintos Sei que você tem vontade De matar essa saudade aí Que sentes por mim Sei que você tem vontade Sei que não me esqueceu Mas tem medo De alguém descobrir Que me guarda aí Que me guarda aí No seu coração Se o que separa a gente é o medo Prometo que eu guardo o segredo Não ligue pro que vão falar Se a nossa recaída vazar Vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente matar a saudade Se der vontade A gente volta E vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente matar a saudade Se der vontade A gente volta E vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente matar a saudade Se der vontade A gente volta E vamos se encontrar sem roupa Numa noite silenciosa A gente matar a saudade Se der vontade A gente volta Meu amigo Mariano No site São Francisco Curtindo o som com nós Olha essa aqui especial Meu amigo Duca do arroz Cerealista Amor arroz Bom na mesa Esse tá com nós Nesse meia da manhã Você mandando áudio Com a voz enrolada Exagerou no álcool Falou algumas coisas Que não são comuns De você Sentir sinceridade Sentir sinceridade A cada palavra Até nega tudo Dizer que tá bem E não sente saudade Para com isso Vai falar a verdade Esse admite Que me ama E tá querendo passar Essa noite na minha cama O áudio eu já salvei Você até pôde excluir Que o print da sua tela É saudade de mim Esse admite Que me ama E tá querendo passar Essa noite na minha cama O áudio eu já salvei Você até pôde excluir Que o print da sua tela É saudade de mim Esse meia da manhã Você mandando áudio Com a voz enrolada Exagerou no álcool Falou algumas coisas Que não são comuns De você Sentir sinceridade A cada palavra Até nega tudo Dizer que tá bem E não sente saudade Para com isso Vai falar a verdade Esse admite Que me ama E tá querendo passar Essa noite na minha cama O áudio eu já salvei Você até pôde excluir Que o print da sua tela É saudade de mim Esse admite Que me ama E tá querendo passar Essa noite na minha cama O áudio eu já salvei Você até pôde excluir Que o print da sua tela É saudade de mim Pra avenida Alô, Jura de Paredinha do Galo Tá com nós Eu sempre fiz de tudo Pra te agradar Eu sempre tava em casa E você no bar Várias madrugada Várias madrugada te esperando Pra tomar banho e a gente se amar E eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou um ponto que não dá Você não vai mudar Suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, cê não acredito Mas hoje a moeda virou Eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, cê não acredito Agora vai me dar valor Eu sempre fiz de tudo Pra te agradar Eu sempre tava em casa E você no bar Várias madrugada te esperando Pra tomar banho e a gente se amar E eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou um ponto que não dá Você não vai mudar Suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, cê não acredito Mas hoje a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Falei, cê não acredito Agora vai me dar valor Meu amigo João Filho de Extrema João Filho Produções Com essa aqui espécie A galera do Parque de Vaquejada São Manoel Na capa do lajeira Meu amigo Velto e Manoel Fogo, aquele abraço Assim me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada E papai trabalhou e pagou meus estudos E eu saí da roça pra ganhar o mundo E eu voei tão alto Feito gavião Mas hoje eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Mas vai ser que espécie é o meu amigo Rafael e Ricardo A galera vaqueira que gosta de sucesso De vaquejada Bora vaqueiro! Eu me clarei o meu amigo Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada E papai trabalhou e pagou meus estudos E eu saí da roça pra ganhar o mundo Eu voei tão alto Feito gavião Mas hoje eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem O processo pra galera que curte vaquejada É uma abração especial A toda vaqueirama que tá com nós Sentado aqui no bar Tomando uma cerveja Tomando uma cerveja olhando o celular E de repente Tocou nossa música Minha olhar pro lado eu te vi chegar De mão dadas com outro alguém Não deu pra aguentar Fingiu que nem me viu Ela percebeu e sorriu A minha lágrima caiu Seu garçom Seu garçom Por favor traz a minha conta Pra ver tudo isso ainda não tô pronto Tá doendo em mim Seu garçom Avisa ela o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Foi a última vez Seu garçom Sentado aqui no bar Tomando uma cerveja olhando o celular E de repente Tocou nossa música Minha olhar pro lado eu te vi chegar De mão dadas com outro alguém Não deu pra aguentar Fingiu que nem me viu Ele percebeu e sorriu A minha lágrima caiu Seu garçom Por favor traz a minha conta Pra ver tudo isso ainda não tô pronto Tá doendo em mim Seu garçom Avisa ela o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Foi a última vez Seu garçom Opa, nessa aqui especial Meu parceiro Arimar Professor da Chaga Alcurtinho e lá Galera com nóis Porto Estrada Não sei Como acreditou nessas mentiras Mas sei Que vai dar a volta por cima E tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Tipo de um cara que por uma noite faz assim com coração até falar que ama Então escute os meus conselhos Passar borracha, apagar esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Não sei Como acreditou nessas mentiras Mas sei Que vai dar a volta por cima E tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Tipo de um cara que por uma noite Faz assim com coração até falar que ama Então escute os meus conselhos Passar borracha, apagar esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Paravelino Tenebina, o rei da melancia Vavalo da Mítia Alô Maurício Bora lendo Alô Terleno Olha essa aqui especial, meu amigo Marcos Motos Joaquinteiro está com nós Compre e venda de moto Com a saída para Parnaíba Bora Marcos Motos, meu rei Liguei Cláudio Mendes Ele já viu esse rugindo Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe E outro peixe está mordendo o seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que está faltando lá Tem que sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Confecções Alves Meu parceiro Cristóvão está com nós Meu amigo Reginaldo da Lotérica Aquele abraço, meu rei Ele já viu esse rojinho no seu pescoço E toda noite você some feio do sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe está mordendo o seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que está faltando lá Tem que sobra em minha cama Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Sese Santos e Laese dos Teclados Fazendo sucesso pra galera curtir Mais um sucesso do compositor estourado João Dênis e São João da Arraia Essa vida de vaqueiro que eu nasci e me criei Se depender de mim vaqueiro sempre eu serei Gosto tanto dessa vida e nunca vou deixar não Mulher, cachaça e gado sempre vai ser minha paixão Eu não vou mudar por causa de ninguém Se o cheiro do gado é que me faz bem Eu não vou deixar essa paixão morrer Se ser vaqueiro é o meu maior prazer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Essa vida de vaqueiro que eu nasci e me criei Se depender de mim vaqueiro sempre eu serei Gosto tanto dessa vida e nunca vou deixar não Mulher, cachaça e gado sempre vai ser minha paixão Eu não vou mudar por causa de ninguém Se o cheiro do gado é que me faz bem Eu não vou deixar essa paixão morrer Se ser vaqueiro é o meu maior prazer Oh, 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 oh Vaqueiro Rubem tá com nós, bora Rubem, ô Diego Duarte Vamos mandar esse aqui especial meu amigo Davi E manda o chique a galera de Imperatriz do Maranhão Curtindo o som com a gente aqui no Abraço Galera boa do Maranhão, bichão! Vitor e Cláudio Mix Se ficar dançando assim, desse jeito Ou achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito E esse sorriso mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sendo isso tudo E que tá outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Se ficar dançando assim, desse jeito Ou achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito E esse sorriso mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não ser isso tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Vem ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo A lojinha mais top da Vila Lobão O professor da Latéia Curtiu só pra nós Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe, fica disfarçando O seu marido não nota Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor E o parceiro Zé do leite Lá nos tipis Custina o som com a gente Aquele abração Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe, fica disfarçando O seu marido não nota Eu sei que você tava carente Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Meu amigo Bola de Fogo E Giovanni A galera Gassim gostou Está com nós Fora essa aqui especial Meu amigo Arimar Professor da chaga Augustinho E na galera Do posto de estrada Está com nós DJ Cláudio Mix Morrei um tempo No fundo do poço Só Deus sabe O meu sufoco O que eu penei Pra te esquecer Achei que tava Até ficando louco Não fiz besteira Foi por pouco Me reinventei Sem você Só que apaixonado Não pensa Amar por dois É doença É sofrer dobrado Desgosto ao quadrado Não compensa Evita o tempo Pra se arrepender Injusto agora Que esqueci você Cê vem com esse papo De saudade sua Nem continua Evita o tempo Pra me procurar Chegou minha vez E te ignorar Cê vem com esse papo De saudade sua Nem continua E se santos e lá E se nos teclados Ao vivo Pra galera curtir Bora atualizar o repertório Negão Morei um tempo No fundo do poço Só Deus sabe O meu sufoco O que eu penei Pra te esquecer Achei Que tava Até ficando louco Não fiz besteira Foi por pouco Me reinventei Sem você Só que apaixonado Não pensa Amar por dois É doença É sofrer dobrado Desgosto ao quadrado Não compensa Evita o tempo Pra se arrepender Injusto agora Que esqueci você Você vem com esse papo De saudade sua Nem continua Evita o tempo Pra me procurar Chegou minha vez E te ignorar Você vem com esse papo De saudade sua Nem continua De saudade sua Sucesso de João Tênis Falando de amor, não esqueço seu nome, nem seu telefone Mas quando eu quero te ver, mesmo sem saber porquê Você simplesmente some Fico louco, perturbado, sem saber porquê Onde anda essa mulher, o que é que eu vou fazer? Some porque não consegue encarar O homem que te ama e não te faz chorar Some porque não consegue entender O amor da minha vida sempre foi você Some porque não consegue encarar O homem que te ama e não te faz chorar Some porque não consegue entender O amor da minha vida sempre foi você Ei, 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 o amor da minha vida sempre foi você Ei, 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 o amor da minha vida sempre foi você Espresso, meu amigo, Doutor, lá no tamboril, curtindo o som com nós Alô, Matias, curtindo o som com a gente Vai, ostentação, bora, Matias Falando de amor, não esqueço seu nome, nem seu telefone Mas quando eu quero te ver, mesmo sem saber porquê Você simplesmente some Fico louco, perturbado, sem saber porquê Onde anda essa mulher, o que é que eu vou fazer? Some porque não consegue encarar O homem que te ama e não te faz chorar Some porque não consegue entender O amor da minha vida sempre foi você Some porque não consegue encarar O homem que te ama e não te faz chorar Some porque não consegue entender O amor da minha vida sempre foi você O amor da minha vida sempre foi você O amor da minha vida sempre foi você O amor da minha vida sempre foi você